Olha que puta que dança na cabeça Espero que me proteja Ilumine sensações Ruas, vielas e quentos com certeza Nosso jeito é nobreza É a força de milhões Quantos olhares terei que saber Quantos destinos verei acontecer O vento soprou Madrugadas vão passear A voz que calou Também pode, pode subir Pode subir, balançou, balançou Olha que puta que dança na cabeça Espero que me proteja Ilumine sensações Ruas, vielas e quentos com certeza Nosso jeito é nobreza Chega pra cá Vá, não Chore Chega pra cá Vá, não Chega Vá, não Música Música